Então vamos finalmente para Washington, nos Estados Unidos, com Natalia Watkins, que estreia aqui a cobertura especial do Papo Antagonista das eleições americanas, onde se enfrentam Donald Trump e Joe Biden. E agora, Natalia, boa noite, seja bem-vinda. Houve a morte de uma juíza da Suprema Corte americana e agora Trump está para fazer uma indicação que também tem gerado muito debate. Diga aí. Olá, Felipe, boa tarde, Felipe, boa tarde, Mário, todos que nos acompanham. Eu estou aqui em frente à Suprema Corte, como vocês podem ver atrás de mim, centenas de pessoas vieram de maneira espontânea prestar homenagem à Ruth Bader Ginsburg, que faleceu na sexta-feira decorrente de um câncer no pâncreas, na verdade foi o quarto câncer que ela lutou contra. Ela já vinha doente há muito tempo e apesar da notícia da morte dela não ter vindo como uma surpresa, todo mundo já estava se preparando para isso, o timing é bastante controverso e tem causado grande polêmica aqui nos Estados Unidos. Principalmente porque a juíza Ginsburg é tida como uma heroína, um símbolo de justiça social, um ícone feminista, ela conseguiu uma proeza de ficar também muito popular entre jovens, era um símbolo também entre jovens, mulheres, não só entre as pessoas de mais idade, muito popular. Foi a segunda mulher na corte dos Estados Unidos, apontada em 93 pelo presidente Bill Clinton e em 2016, Felipe, ela rompeu a tradição de isenção dos juízes da Suprema Corte e falou abertamente contra o presidente Donald Trump. Então, claramente aí já havia uma divisão, ela no começo da sua carreira não votava, não era tão alinhada aos democratas, mas mais para o final da sua carreira ela claramente era um voto mais alinhado aos democratas e agora o presidente Donald Trump, como você lembrou bem, está numa luta aí para tentar nomear o... Seria o seu terceiro juiz da Suprema Corte durante o seu mandato presidencial, Felipe, isso é muito significativo e tem repercussões que vão além da eleição presidencial, né? Porque o juiz da Suprema Corte americana, vale lembrar, é composta por nove juízes que são vitalistas. Então, se ele conseguir nomear mais esse juízo terceiro, o balanço da corte vai ser de três juízes que tendem, que têm tendências conservadoras contra três que têm tendências democratas, ou que costumam votar alinhadas às causas, alinhadas à parte do democrata. E isso coloca muita coisa em jogo. O Obamacare é um dos principais temas, mas também o aborto. Existe agora uma grande discussão sobre a possibilidade de que o caso conhecido como Roe vs Wade, que descriminalizou o aborto em 1973, possa ser revertido caso uma das potenciais candidatas da lista de finalistas aí do presidente Donald Trump seja realmente escolhida para essa vaga em aberto. Então, tem muita coisa em jogo. Os democratas, é uma situação que energiza agora ainda mais a eleição. Não é um consenso de que isso vai jogar a favor do presidente Donald Trump. Por outro lado, tem uma grande movimentação no partido democrata. Os democratas tiveram uma arrecadação recorde, Felipe, nas últimas 36 horas, para você ter uma noção, foram 100 milhões de dólares arrecadados. Então, o que coloca até o democrata Joe Biden na frente do Donald Trump em termos de arrecadações, que é um fator importante também para a gente considerar na eleição. Então, a morte da Ruth Bader Ginsburg, que aqui atrás de mim, desde sexta-feira, tem recebido homenagens e ela vai ser velada aqui na Suprema Corte, na quarta e na quinta-feira, antes do seu funeral na sexta-feira. E o Donald Trump já anunciou que vai se pronunciar sobre quem será a sua escolha para a Suprema Corte depois desse funeral em respeito à Ruth Bader Ginsburg, que realmente é uma perda muito grande a toda a nação e tem causado aqui uma comoção nacional muito forte aqui em Washington, na capital americana. As bandeiras estão todas a meio maestro e esse movimento aqui, que a gente está vendo atrás de mim, é natural. As pessoas vêm espontaneamente deixar flores e prestar suas homenagens a ela, que era realmente uma pessoa muito popular aqui, Felipe. Mário, quer falar com a Natália? Mário, diga aí. Olá, Natália. A pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte. Você acha que se ele escolher um nome, uma mulher, um nome feminino, isso atenuará um pouco a rixa ali, a briga ou não? Com certeza não. Não, Mário, ele já anunciou que vai ser uma mulher e as diferenças entre elas, muitos analistas consideram que vai ser um cálculo mais eleitoral do que outra coisa, porque se ele for pela Amy Coney Barrett, que é a mais cotada, ela tem opiniões muito fortes anti-aborto. O que você estava falando realmente de que não quer dizer que a mulher seria necessariamente mais progressista, digamos. Então, exatamente, ela é muito benquista entre os conservadores, entre a ala mais conservadora dentro do Partido Republicano. Já a segunda melhor colocada, a mais cotada para ser indicada, é uma cubana-americana, como você comentou, que atua em Atlanta, que seria fundamental para ele poder ter mais apoio dos latinos, que é uma parcela da população que vai ser fundamental na eleição. Vale lembrar que a Flórida, que é um dos principais estados-chave, como a gente chama aqui, o swing state, é um dos estados principais que atualmente o Biden tem vantagem, o Biden conseguiu, o Trump reduziu a vantagem que ele tinha em relação a Hillary, se a gente comparar com a eleição anterior, ele conseguiu ganhar um pouco de terreno, mas ao mesmo tempo não é só de cubanos que estão apoiando as políticas dele que vivem hoje os latinos que vivem na Flórida. Hoje em dia, quase metade deles são latinos de outras regiões, descendentes de outras regiões que não Cuba e que não necessariamente se alinham ou se guiam por essa política para decidir na hora de votar, e isso favorece o Joe Biden. Então, Flórida está aí também no centro dessa questão sobre a nomeação da nova juíza, provavelmente, da Suprema Corte. Mas o que tem gerado mais controvérsia aqui, Mário, Felipe, é a questão do líder republicano no Senado, Mitch McConnell, já ter avisado logo no dia seguinte à morte da juíza que eles iam sim levar a plenário o nome que Donald Trump trouxesse e iam avaliar esse nome, possivelmente, antes da eleição. Porque quando em 2016 o Anthony Scalia morreu, que era na época do governo Trump, ele não quis levar a plenário alegando que era ano eleitoral, e apesar de faltarem ainda a época oito meses para a eleição, ele alegou que precisaria esperar o novo presidente ser eleito, a sua casa branca, para então poder nomear o presidente. Então, isso também tem causado muita controvérsia, muita briga política aqui, muitas acusações de hipocrisia por parte dos democratas do Partido Republicano, e muitos democratas ameaçando tomarem ações mais duras e contundentes se eles assumirem o Senado, porque tem muitas chances deles assumirem também maioria no Senado, que hoje em dia os republicanos têm uma maioria muito pequena, de só três, quatro, desculpa, quatro votos de vantagem, mas o vice-presidente, que se eles conseguirem só três, eles também, e a vice-presidência, eles também já desempatam. Mas é uma vantagem bem pequena que pode ser vertida agora, no dia 3 de novembro. Essa mudança de atitude do republicano mostra que a jurisprudência de ocasião não é um atributo exclusivamente brasileiro, né, Natália? Não, de jeito nenhum. E isso é uma coisa que os americanos aqui ainda criticam bastante, e se espantam bastante, né, o que dá alguma esperança de que aqui isso ainda vai ser levado em consideração, Mário, porque as pessoas estão bastante espantadas com o que eles chamam de double standard, né, dois pesos e duas medidas, né, porque agora eles estão falando, não, a diferença é que na época é que agora o Senado também é republicano, e os republicanos podem aprovar essa nova nomeação. Alguns anos atrás surgiu um conceito interessante, que era Brasilification, Brasilificação do mundo. E a gente está assistindo isso cada vez mais, na minha opinião. Exatamente. E Natália, também tem uma outra questão que está sendo debatida, é a necessidade alegada pelos republicanos de se indicar logo a substituta da juíza da Suprema Corte que morreu, em razão de o pleito, a eleição mesmo, chegar à Suprema Corte dos Estados Unidos por causa de acusações de fraude, etc., para haver ali uma decisão do plenário da Suprema Corte, porque em razão da pandemia vai ter muito voto feito por correio, né, eles têm uma nomenclatura específica, o mailing vote, se eu não me engano, a respeito disso, e na Suprema Corte, em geral, eles não aceitam o empate, então precisaria ter um número ímpar de votos para decidir essa questão, então os republicanos estão preocupados com isso, também já alegando de antemão que pode haver fraude na eleição, que também não é muito diferente daqui do Brasil, não. É, Felipe, exatamente. Agora, essa eleição a gente já sabe que, com certeza, ela, aqui a avaliação, pelo menos, é que ela vai chegar à Suprema Corte, principalmente porque, entre os eleitores, Felipe, e a grande maioria, os que vão votar pelo correio, primeiro que, assim, é uma quantidade de recorde de eleitores que decidiram votar pelo correio esse ano, e a grande maioria dos que escolheram fazer o voto pelo correio vão votar no candidato democrata Joe Biden. Então, tem muitas chances de, realmente, a contagem, ao final do dia 3 de novembro, ou às primeiras horas do dia 4, serem favoráveis ao presidente Donald Trump, e apontarem para isso. Só que, em alguns estados aqui, a eleição é muito descentralizada. Alguns estados começam a contabilizar os votos conforme eles são recebidos, enquanto outros só começam a contar no dia da eleição. Então, isso pode gerar aí uma diferença de tempo que vai levar alguns votos a chegarem e serem contabilizados mais tarde. Então, a gente já tem gente chamando aqui, a noite do 3 de novembro, de a noite mais longa, e várias coisas do tipo, porque, realmente, isso vai ser uma disputa de narrativas e de votos que tem muita chance, realmente, de chegar até a Suprema Corte. Acabar no tapetão, como a gente fala no Brasil, né? Exatamente. Aliás, eu comentei, eu queria registrar isso aqui nesse programa também, que eu fiz no Twitter, porque é uma questão moral, humana, que precisa ser colocada no debate público brasileiro, onde existem tantas hostilidades, que o conservador Anthony Scalia, já citado pela Natália, que morreu antes da eleição anterior nos Estados Unidos, e essa progressista Ruth Bader Ginsburg, da Suprema Corte dos Estados Unidos, eram grandes amigos. E que isso é possível, né? Eles compartilhavam vésperas de Ano Novo, faziam compras juntos, juntos em viagem, montaram até elefante na Índia, né? A produção tem foto aí, ó, vocês estão vendo no vídeo, no monitor, os dois que já morreram, eles... Não empurrou a Ginsburg de cima do elefante. Não empurrou de cima do elefante. Ele morreu em 2016, ela morreu aí dias atrás, e ambos, portanto, sabiam viver com as diferenças. Uma vez o Anthony Scalia disse o seguinte, aspas, se você não consegue discordar veementemente de seus colegas sobre algumas questões jurídicas e ainda assim pessoalmente ser amigo, arrume outro emprego, pelo amor de Deus. Fecho aspas. E a Ruth Bader dizia o seguinte, aspas, por mais aborrecido que você fique com a divergência dele, ele é tão charmoso, divertido, às vezes tão ultrajante, que você não pode deixar de dizer, estou feliz que ele seja meu amigo ou meu colega. Fecho aspas. E a gente viu, lamentavelmente, nas redes sociais, alguns militantes virtuais bolsonaristas celebrando a morte da juíza da Suprema Corte em razão dessas divergências a respeito de questões como aborto e várias outras. Então, esse contraste entre a amizade do conservador Anthony Scalia com ela e essa celebração mostra aí a distância, inclusive, do conservadorismo mais tradicional em relação ao bolsonarismo. Mário, é uma civilidade que está em falta aqui no debate público. Não, mas há muito tempo, né? Há muito tempo. Esse acirrou muito com o Bolsonaro, evidentemente, mas há muito tempo. Eu quero só chamar a atenção que, e isso é importante fazer, esse acirramento, isso é fato, fato até, não mais do que notório, até um lugar comum já, começou com os lulistas, né? Com o PT. O nosso contra eles surgiu... Que a gente apontava sempre. Que a gente sempre apontou. Então, o bolsonarismo, até nisso, é uma extensão do lulismo, né? Exato, é. O ponto que a gente aponta agora é que chegou ao poder com o objetivo de fazer diferente, né? De não incorrer nessas práticas e estar incorrendo em várias práticas parecidas. Música Música